Fala, meu amigo Elijortano, minha amiga Elijortana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa do LJ Aulas Pré-Concursos e nós estamos aqui hoje pra você que vai tentar o concurso público do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Concurso público digital de 2018, prova vai acontecer em janeiro de 2019 e o ingressamento apenas em 2020, né? Tem um prazo longo aí, porém, vida de concurseiro é assim mesmo, é arrochada, mas depois que passa, papai, o trem fica bom. Então, galera, não se esqueçam de a gente começar a aula, de se inscrever aqui no nosso canal, porque nós iremos lançar, até o dia da prova, várias vídeos-aulas grátis pra vocês, de vários e vários conteúdos aí do edital. A aula de hoje eu sou português, mas ao longo das semanas seguintes aí nós iremos postar mais aulas. Além disso, na descrição do vídeo aqui, a gente tem um link do nosso curso do site LJ Aulas.com e nesse site vocês vão ter acesso a um curso pro Corpo de Bombeiros de graça. É isso mesmo, vou até chegar mais perto aqui pra vocês, o curso é de graça. Você que tá fazendo preparatório pro Corpo de Bombeiros, entra aí na descrição do vídeo, é só fazer um cadastro e você tem acesso ao curso grátis, beleza? Além disso, galera, não se esqueçam também dos nossos aulões. Nós teremos aulões aí do Bombeiro em Belo Horizonte e em Montes Claros na véspera da prova. Siga a gente também nas redes sociais, pode deixar pergunta, comentário aí, o que vocês quiserem aí embaixo, beleza? Então, vamos começar aqui. Lembrando que a banca é a Fundep, ou seja, Gestão de Concursos. É uma banca que ela é, de vez em quando, contraditória, tem umas respostas muito complicadinhas. Porém, a gente vai trabalhar ao longo aí das nossas aulas essas questões. Eu vou fazer várias e vários comentários. Então, aula 1, correção de exercícios. Releu o trecho a seguir. Naquela época não existiam pretensões estéticas, mas hoje somos capazes de ver equilíbrio nos traços duros de uma realidade crua. Então, em relação a essa frase, analise as afirmativas a seguir. Então, essa questão aqui vai ser um pouquinho de conjunção, galera. Lembrando, o que é uma conjunção? Conjunção é a classe morfológica que tem como característica principal ligar duas orações, estabelecendo sentidos entre elas. Ou seja, imagine que eu tenha uma conjunção mas, por exemplo. Essa conjunção mas, ela é classificada como uma conjunção adversativa. E ela vai servir para ligar duas orações, dando ideia de adversidade, de oposição. Quando eu falo, por exemplo, não estudou, mas passou na prova, esse mas aí do meio significa que, geralmente, quando uma pessoa não estuda, ela não passa na prova. Porém, não foi isso que aconteceu. Foi uma contradição. Não estudou e passou na prova. Ou seja, uma condição de exceção, por assim dizer. Isso é o que faz a conjunção. Beleza? Nesse aí, ele está falando assim, a conjunção utilizada nesse trecho indica que o que é dito na segunda oração é uma ressalva do que é dito na primeira oração. Então, qual que foi o legal dessa questão aqui? Se você não sabe identificar as conjunções desse tanto de palavra que a gente tem aqui, se não souber identificar, não vai saber nem para onde ir. Por quê? Olha o tanto de palavra. Qual dessas daí é a conjunção? Ora, conjunção é a que eu tinha acabado de falar. Conjunção, mas. E a gente sabe que esse mas aí, conforme eu falei, é uma conjunção adversativa. Beleza? Onde que o mas está aparecendo? O mas está aparecendo aqui, ó. Mas hoje somos capazes de ver equilíbrio. Qual que é o negócio? Além de ter conjunção, você, para resolver essa questão, teria que ter um conhecimento acerca de períodos. O que é uma oração? O que é um período? Vamos classificar aqui de uma forma assim, bem aberta, que o período e a oração é cada um que contém um verbo. Beleza? Então, por exemplo, naquela época não existiam pretensões estéticas. Aqui você tem um verbo, uma oração. Mas hoje somos capazes de ver. Então, somos capazes de ver equilíbrio. Aqui você tem um, um, quem é, é, né? De ver dois aqui, só que é uma oração, somos capazes de ver. Você tem duas orações aqui. E nos traços duros de uma realidade. Então, ele está falando que essa conjunção mas aqui, ela está, indica, que é dito na segunda oração, que é justamente ela. Naquela época não existiam pretensões estéticas. Mas hoje, isso aqui é a segunda oração, beleza? É uma ressalva do que é dito na primeira. O que é ressalva? Ressalva é a mesma coisa de oposição, de adversidade. E a conjunção mas, galera, dá justamente essa ideia de ressalva, de oposição. E ela realmente está aqui na segunda oração dessa frase daqui. A 1, então, está corretíssima. A 2, o advérbio e a locução adverbial presentes na frase conferem a ela um aspecto comparativo. Aqui, de novo, o que deixa difícil é que não falou qual é o advérbio e não falou qual é a locução adverbial. Então, por isso, se você não tem uma noção muito boa de identificação de classes morfológicas, fica difícil entender se é isso aqui mesmo. A locução adverbial, galera, o que é um advérbio, primeiramente? O advérbio é aquela classe de palavras que indica circunstância. O que é uma circunstância? Circunstância é aquelas relações de onde, quando, Por quê? Para quê? Como? E etc. Então, toda vez que vocês têm essas relações de onde, de quando, de como, por quê, para quê, a gente, a classe morfológica que faz essa relação de sentido é o advérbio, beleza? Para achá-la, basicamente, é só identificar o verbo e fazer essas perguntas que eu coloquei no quadro para o verbo. Então, eu tenho aqui, ó, Naquela época não existiam pretensões. Pergunta aí, ó, onde que não existiam? Não tem. Quando que não existiam pretensões? Ora, não existiam pretensões naquela época. Então, quando que não existiam? Naquela época. Eu identifiquei o verbo, que é uma classe mais fácil de ser identificada, fiz aquelas perguntas ali que eu coloquei no quadro, e a partir delas eu consigo achar a adjunta adverbial. Logo, naquela época lá, vai ser um advérbio. Só que vocês estão vendo que naquela época tem mais de uma palavra? Toda vez que eu tenho mais de uma palavra indicando apenas um sentido básico, eu chamo isso aí de locução. Então, eu tenho uma locução adverbial, que é naquela época, beleza? Nessa segunda oração, Hoje somos capazes de ver. Beleza. Somos capazes de ver. Onde? Onde que somos capazes de ver? Quando que somos capazes de ver? Ora, somos capazes de ver? Hoje. Então, eu tenho a resposta do quando. Isso aí é uma adjunta adverbial de tempo. Então, hoje é o adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial é uma palavra só, então ele vai ser um advérbio. Beleza? Então, quando ele fala O advérbio e a locução adverbial conferem aí um aspecto comparativo. Quais são eles? Naquela época e hoje. Agora, dá para a gente ver se tem esse aspecto de comparação. Como que faremos isso? Ele está falando assim, ó. Naquela época não existiam. Hoje é assim. Então, antes era assim. Agora é assim. Tem uma ideia de comparação aí entre esses dois termos? Sim. Está falando do antes e está falando de agora. Por isso, eu estou comparando o que deixa essa afirmação 2 aqui correta também. 3. O sujeito das orações são compostos. O que é um sujeito composto? Aí vai para análise sintática. Sujeito é aquele termo que pratica e recebe a ação geralmente. Não é o conceito mais adequado, não. Porém, para essa questão aqui, ele é suficiente. Beleza? Você quer saber direitinho o que é um sujeito? Naquele curso online que eu falei no início da aula, tem uma explicação certinha lá. É só acompanhar nosso curso online que ele está bem bacana. Beleza? Então, um sujeito composto, galera, é aquele sujeito que tem mais de um núcleo. Se eu falar, por exemplo, assim. Devinho Novaes é um poeta. Se eu falo que Devinho Novaes é um poeta, aqui eu vou ter esse verbo aqui. Aí você pergunta, quem é um poeta? Devinho Novaes. Esse sujeito aqui, galera, ele tem apenas um núcleo. O que é esse um núcleo? É apenas uma pessoa, um elemento assim que é, digamos assim, é um núcleo. Quem que é o núcleo? Devinho Novaes. Beleza? Uma pessoa só. Se eu falar, por exemplo, assim. Devinho Novaes e Aldair Playboy. Playboy? Devinho Novaes e Aldair Playboy é um poeta. Essa frase fica certa em relação à concordância? Não, porque o verbo concorda com o sujeito. No caso da primeira oração, o sujeito era simples. Só tinha um núcleo, que é Devinho Novaes. Por isso ele fica no singular. Se eu colocar Devinho Novaes e Aldair Playboy, eu vou ter aqui um sujeito composto. Por quê? Ele vai ter dois núcleos. O primeiro núcleo é Devinho Novaes. O segundo núcleo é Aldair Playboy. Por isso, o verbo não pode ficar no singular. Ele tem que ficar no plural, para concordar tanto com Aldair Playboy e concordar tanto com Devinho Novaes. Além disso, a gente ainda tem aqui um poeta. Então, Devinho Novaes e Aldair Playboy são um poeta? Não. São. Eu tiro esse um. Falo que eles são poetas, para concordar com o sujeito também. Beleza? Nesse caso aqui, então, vamos achar o sujeito. Não existiriam pretensões estéticas. Aí você tem um verbo, existiriam, existiam, né? Aí você faz aquela pergunta, o que não existiam? Pretensões estéticas. Então, pretensões estéticas, galera, é o sujeito. Pretensões estéticas, é um sujeito simples ou um sujeito composto? Sujeito simples, só tem um núcleo, pretensões. Beleza? E aí você tem, hoje somos capazes de ver equilíbrio nos traços do humano. Somos capazes. Quem somos capazes? Nós somos capazes. Aí você tem um sujeito oculto. Então, na segunda oração, sujeito oculto. Na primeira oração, um sujeito simples, que é pretensões estéticas. Logo, não tem como o sujeito ser um sujeito composto. Por isso, apenas a 1 e 2 está correta. E o gabarito nosso vai ser letra A. Letra A de Allah. Por que A de Allah? A de Allah, B de Buda, C de Cristo e D de Deus. E aí reparem que eu falei B de Buda. B de Buda. Beleza? Porque alguns aúnios falam que eu falo outras coisas aí. Galera, a questão 2 é bem parecida com a primeira questão. Vai pedir também o uso de conjunções. E aí você tem um texto assim. Ainda polêmico, o corpo livre sempre foi um dos elementos centrais para a produção artística. Seja a serviço de padrões de beleza, seja para quebrá-los radicalmente. Então, o uso da estrutura seja-seja analisa as afirmações a seguir. O que você tem que olhar? A conjunção seja-seja, galera. Seja-seja. É uma conjunção que a gente vai chamar de conjunção alternativa. O que é uma conjunção alternativa? Significa que ela escuta rock, verde e preto e só toma vinho em cantina das trevas? Não. A conjunção alternativa dá ideia de alternância. Uma que a gente conhece e utiliza muito no dia a dia é a conjunção alternativa ou. A gente fala ou faz isso ou faz aquilo. Outra que tem é quer-seja. Seja-seja já foi, né? Então, ora-ora. Além disso, a gente tem o já-já. Então, as conjunções que dão ideia de alternância, elas falam ou isso ou então isso. Beleza? Qual que é a ideia legal aqui que a gente tem? Bem, reparem no seguinte. Todas essas daqui, seja-seja, quer-quer, ora-ora, já-já, aparecem duas vezes. Por quê? É obrigatório, quando você for utilizá-las, colocar seja isso, seja aquilo. Quer isso, quer aquilo. Já isso, já aquilo. Ora isso, ora aquilo. É obrigatório usar repetidamente as duas. Beleza? Igual aqui, centrais para produção artística, seja a serviço de padrões de beleza, seja para quebrá-los radicalmente. Tem que sempre utilizar duas vezes o seja, seja, o quer, quer, qualquer uma dessas. A única que não precisa fazer isso é esse ou aqui. Então, o ou tem duas formas de utilizá-lo. Ou você coloca só uma vez no meio da frase. Por exemplo, estuda ou não passará. Beleza? Aí você pode usar uma vez, ou então pode fazer assim também. Ou estuda ou não passará. Utilizar duas vezes ou então uma vez só. O ou é a única conjunção alternativa que possibilita esse uso. As outras têm que usar duas conjunções. Gravem isso. A partir disso, a gente pode começar a fazer essas questões aqui. Em contextos como esse, podem aparecer sem estar separadas por vírgulas. Galera, isso aqui é fake news. Não existe isso. Essas conjunções aqui não podem ser separadas, não podem aparecer sem estar. Com vírgulas obrigatoriamente, devem ser separadas por vírgulas. Como assim? Eu tenho aqui, centrais para produção artística, seja a serviço de padrões de beleza, seja para quebrá-las. Então, aqui, deu o bezinho aqui rapidão. Antes do seja, desse seja aqui, eu tenho que passar uma vírgula. Antes desse seja aqui, eu também tenho que passar uma vírgula. É obrigatório. Então, toda vez que eu for usar uma conjunção alternativa, quer, quer, ora, ora, já, já. Antes dessas conjunções, é obrigatório o uso de vírgula. Por isso, inciso 1 aqui, tá? Inadequado. Fake news. Não acreditem nele. O 2, nesse contexto, indica ideias incompatíveis. Isto é, se uma delas acontece, a outra necessariamente não. Galera, isso aqui é verdadeiro. Por que verdadeiro? Quando ele fala assim, ó, para produção artística, seja para isso ou seja para isso daqui, da ideia de alternância. O que é alternância? Ou isso acontece, ou isso acontece. Quando eu falo, por exemplo, mudando a frase, eu falo assim, ou você estuda, ou você não passa. Então, se você não fizer isso, isso aqui não vai acontecer, beleza? Então, a ideia de alternância é justamente se uma não acontece, a outra também não acontece. São ideias incompatíveis, beleza? Então, assim, seja isso ou seja isso. Não tem como ter as duas, tem como ter apenas uma delas só. E aí você vai escolher. Essa é a ideia de alternância. Beleza? Então, aí, ó, o 2 aqui, verdadeiro. 3, nesse caso, pode ser substituída por estruturas similares, como o quer, quer e ora, ora. Isso é verdade. Por quê? O quer, quer e o ora, ora também são conjunções alternativas. E por isso, pode ser substituído normalmente. Tranquilo? O gabarito nosso, então, vai ser aqui, ó, 2 e 3, resposta letra C de Cristo. Então, galera, a questão 3 é uma questão bem legal. Fala sobre concordância, beleza? Concordância nominal. E aí, ó, vamos ver aqui, ó. O morador poderá ter direito à terra por meio da uso capião. Porque ele é o melhor estratagema. A mulher tinha muita dó dos pobres. Então, de acordo com a norma padrão, estão corretas as frases. Por que que essa questão é legal, galera? Essa questão é muito legal porque ela vai abordar palavras que a gente tem confusão em relação ao gênero. Como assim? Como que funciona a concordância nominal? Imagina que eu tenha a frase assim, ó. Os alunos inteligentes chegaram cansados. Imaginem vocês que eu tenho essa frase aqui. Os alunos inteligentes chegaram cansados. Essa frase tá certa ou tá errada em relação à concordância? Essa frase tá, obviamente, errada. Conforme a gramática normativa. Como que vocês corrigirem essa frase? Provavelmente vocês pensaram em duas formas. Ou passar tudo para o plural, ou então passar tudo para o singular. E, geralmente, quando a gente vai corrigir uma frase dessa, a gente pensa assim, ó. Aluno é uma palavra que tá no singular. Todas as outras palavras estão no plural. O que é mais fácil? É mais fácil eu passar todas essas palavras para o plural. Ou seja, uma palavra só para o plural. Ao invés de passar todas para o singular, não é? Só que aí a gente vai ferir as regras de concordância nominal. Por que ferir as regras de concordância nominal? Concordância nominal funciona assim, basicamente. Eu tenho um substantivo, que é o termo que manda. E as palavras que se relacionam a esse substantivo, devem concordar em número e gênero com esse substantivo. Ou seja, se o substantivo estiver no masculino singular, as palavras que se relacionam a ele, que a gente chama de determinante, devem também estar no masculino singular. Então, nessa questão aqui, eu tenho aqui o substantivo que é aluno. Aluno é um substantivo masculino que está no singular. Quais são as palavras que se relacionam ao aluno? Eu tenho o aluno, eu tenho o aluno inteligente. E quem é que está cansado? O aluno. Então, todas essas palavras se relacionam com a palavra aluno. Qual que é o problema? O problema é que aluno é substantivo. E os determinantes concordam em número e gênero com o substantivo a que eles se referem. Por isso, eu vou estar aqui, o erro. Porque esse ousa aqui está no plural, inteligentes aqui está no plural, e cansados aqui está no plural. E essas palavras deveriam estar concordando com o aluno. Ou seja, no singular. Eu tenho que, então, falar o aluno inteligente cansado. Beleza? Luiz, e o verbo? Ora, o verbo é relação de concordância verbal. Concordância verbal é um pouquinho diferente da nominal, mas aqui vai concordar com a mesma palavra. Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Um substantivo. No caso aqui, aluno. Então, se aluno está no singular, o chegaram aqui tem que estar no singular também. Então, eu tenho que falar o aluno chegou cansado. É assim que funciona a concordância nominal. Qual que é o legal? Alguns substantivos, eles apresentam dúvida. Dúvida, sim. Eles geram dúvida na gente em relação ao gênero deles. Se ele é masculino ou se ele é feminino. Como assim? Pensem aqui na palavra... Na palavra... Vamos pensar aqui numa boa... É... Vamos pensar na palavra dó, que é essa que está aí no exemplo. A palavra dó, no sentido de pena, Ela é masculina ou feminina? Geralmente, a gente utiliza muito no dia a dia. E olha que legal. Essas palavras dessa questão aqui não são palavras que a gente geralmente não utiliza. Por exemplo, usa capião a gente usa. Dó a gente usa. Estratagema a gente não usa muito. Mas, geralmente, a gente usa algumas dessas palavras. E a palavra dó, galera, apesar de a gente usar muitas vezes no feminino, ela é uma palavra masculina. Então, a gente não pode falar, ou estou com uma dó de você. É inadequado. A gente tem que falar, estou com um dó de você. Porque dó é a palavra masculina. A gente tem essa palavra aqui, lotação. Lotação é um sentido aqui de ônibus. Não sei na cidade de vocês, mas aqui na nossa cidade, lotação significa ônibus. E toda vez que a gente fala assim, a lotação estava muito cheia, estava atrasada, a gente usa lotação aqui no sentido feminino. Só que, na verdade, lotação é uma palavra masculina. Então, eu não falo a lotação. Eu falo o dó, eu falo o lotação. Beleza? Aqui, galera, tem uns usos legais aqui. Vamos pensar. O morador poderá ter direito à terra por meio da uso capião. E aí? É uso capião? Ou é meio ou uso capião? Ou é um a uso capião? Galera, essa é extremamente problemática. Muito problemática mesmo. Principalmente entre os gramáticos. Porém, tem uma instituição que regula tudo isso aí que os concursos públicos devem obedecer. Chama Volpi. O que é Volpi? Volpi é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele é feito pela Academia Brasileira de Letras e é ele que tem a voz final nessas questões. Beleza? Então, o que o Volpi aceita é o que os concursos públicos devem aceitar. Senão, dá pra entrar com recurso. O Volpi, galera, considera o uso capião como um substantivo de dois gêneros. O que significa isso? Pode ser usado no singular, no feminino, ou pode ser usado no masculino. Então, tanto faz se eu falar o uso capião ou então a uso capião. O Volpi, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, aceita os dois. E é ele que manda. Se vocês fizeram pesquisa na internet, se vocês fizerem uma pesquisa aí sobre essa palavra, vocês vão achar que alguns autores falam que ele é masculino, outros falam que é feminino, outros falam que é de dois gêneros. Qual o autor que vale? Volpi. Podem pesquisar. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa tem a voz final aí nessas relações de concurso público. Beleza? Então, essa 1 aqui, ela está correta. Está correta. Apesar de não parecer, está correta. 2. Aquele era o melhor estratagema para prender o bandido. Galera, estratagema é uma palavra que a gente não utiliza muito no dia a dia. Estratagema significa estratégia. E aí, a gente relaciona estratagema com estratégia e acha que é feminino. Porém, eu falo o estratagema. Estratagema, então, é uma palavra masculina. Por isso, eu posso falar. Aquele era o melhor estratagema. Isso aí está correto. A mulher tinha muita dó dos pobres, por isso dava-lhes comida. Esse aqui pode ser o mais surpreendente para vocês, porque a gente utiliza muito essa palavra no dia a dia. Só que a palavra dó, conforme eu já tinha falado aqui no sentido de pena, ela é uma palavra masculina. Então, eu tenho que falar. Não estava com muita dó. Estava com muito dó dos pobres, por isso dava-lhes comida. Então, a gente vai ter esse aqui errado. Essas duas aqui certas. Então, 1 e 2. Resposta, letra A de Alá. Beleza? Luiz, como eu posso saber, assim, certinho, se o substantivo, então, é masculino ou feminino? Galera, infelizmente, não dá para saber. Aqui é só resolvendo questões sobre esse tema, que é a questão de substantivo. Busquem questões sobre esse tema na internet, porque quando cai, esse tipo de questão costuma regaçar. O único jeito de você saber que o substantivo é masculino ou feminino é se já tiver pesquisado isso antes. Sem pesquisa, não vai dar para fazer esse tipo de questão. Beleza? 4. Embora o texto esteja escrito em linguagem predominantemente formal, característica da língua escrita, ele foi baseado em uma entrevista, gênero tipicamente oral. Assinada alternativa, em cujo trecho há ocorrência de característica típica da linguagem oral. Galera, o que é a linguagem oral? A linguagem oral é aquela linguagem que apresenta alguns desvios gramaticais. Ou seja, ao invés de usar a palavra certinha, ou então algumas concordâncias certinhas, vai ter alguns desvios gramaticais. Beleza? E aí, qual que é o legal? Achem aí para nós, qual dessas palavras aí eu tenho uma linguagem típica da oralidade? Ou seja, eu tenho algum desvio, alguma coisa que não é tão formal, basicamente assim. Oralidade é que não é tão formal. Caça a unha que não é tão formal, que não segue muito os padrões da norma culta. Dá uma pausa aí no vídeo e pensa aí. O que vocês acham? Então, galera, a que não é formal aqui, que apresenta uma linguagem típica da linguagem oral, é aqui, ó, letra A de Alá. Uai, Luiz, como assim letra A de Alá? Essa aqui é a que eu tinha certeza que estava escrita mais bem escrita. Galera, olha o legal disso aqui, ó. Essa aqui passa muito despercebido. Geralmente a galera marca aqui, ó, nessa quatro, letra C. Por quê? Você está tendo interação com o leitor e parece que é muito informal isso aqui. Você está falando do medo que é gerado pela crise? Está vendo que se você interage com o leitor e gera uma pergunta, é uma linguagem típica, sim, da informalidade. Isso é verdade. Porém, todavia, contudo, contudo, reparem aqui na letra A. Quais são os instrumentos de que dispomos? Ó como é que isso aqui é chique. Quais são os instrumentos de que dispomos? Agora que quebra, ó. Pra romper com essa racionalidade, esse pra. Galera, ninguém escreve pra no texto, senão o pra não pode ser usado. Não é pra, é para. Então aqui eu tenho que usar, ó, quais são os instrumentos de que dispomos? Aí a nega chegou a ficar feliz num cara que conversa de jeito, ele vai lá e regaça tudo, ó. Pra romper com essa racionalidade. Então não é pra, é para romper com essa racionalidade. Por isso o gabarito é letra A. Isso aqui está erradíssimo. Não existe pra. Pra é típico da informalidade. Beleza? Mas passa batida essa questão, né? Questão 5, saideira nossa. Você tem assim. Não se reage porque a situação é de crise. Uma forma de racionalidade que se, blá blá blá. Então nessas alternativas aí vocês vão ter o uso da palavra se, da partícula se. Sabendo que as palavras se possuem muitas funções na língua portuguesa, isso é verdade? Sim, galera. A palavra se tem várias e várias e várias funções. Quantas são? Há um caso. É no mínimo assim umas 8, 7, umas 8, 10 por aí. Eu sou de humanas pra eu contar assim quantas funções são sempre da trabalho. Então nunca decora o número. Então pode-se afirmar que não conferem aos trechos uma ideia de condição as palavras se dos trechos. O que ele está pedindo? Ele está pedindo qual dos se da ideia de condição e qual não dá. Beleza? Então o que a gente tem que saber? Quando o se da ideia de condição, galera, o se vai ser usado como pronome. Então, antes disso, falar pra vocês que o se tem duas funções. De pronome e de conjunção. Beleza? Você tem duas funções morfológicas básicas. Ou ele é pronome ou então ela é conjunção. Quando ele é pronome, ele vai ter aquelas funçõezinhas de que a gente gosta demais. Ele pode ser partícula passivadora. Ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. Ele pode ser pronome reflexivo. Ele pode ser uma partícula expletiva. Ele pode ser ainda uma parte integrante do verbo. Ele pode ser isso aqui tudo. Quando ele é conjunção, ele pode ser duas coisas. Ou ele vai ser conjunção condicional. Ou então ele vai ser uma conjunção integrante. Beleza? Então como essa questão aqui, sabendo que as palavras se possuem muitas funções, pode-se afirmar que não conferem aos trechos de uma ideia de condição. Está perguntando o que não dá ideia de condição. Para não dar ideia de condição, a gente tem que olhar qual desses daí o se não é condicional. Por isso, a gente não vai olhar aqui o se conforme de ser pronome. Vai olhar o se como sendo uma conjunção. Muito comum de cair sem prova. O que a gente vai ter que olhar então? Tem dois jeitos básicos de ver se esse se é condicional ou se é conjunção integrante. Para ele ser conjunção condicional, galera, ele tem que dar ideia de caso. Então se ele tiver esse sentido aqui de caso, ele vai ser uma conjunção condicional. Se não der esse sentido, ele não vai ser uma conjunção condicional. Por exemplo, se eu falasse assim. Não se estudaria amanhã, vírgula, não sabia. Essa frase aqui. Se estudaria amanhã, não sabia. Quero saber se esse se dá ideia de condição. É só trocar ele por caso. Vamos ver se dá certo. É claro que tem que fazer algumas modificações semânticas, sintáticas. Mas vamos analisar no sentido mais aberto mesmo. Então troca ele por caso. Caso estudaria amanhã, não sabia. Não sabia caso estudasse amanhã. Tem sentido isso? Não sabia caso estudasse, caso estudaria esse negócio? Não. Não vai dar para você trocar esse se por caso. Logo, esse se aqui, ele não pode dar ideia de condição. Ele vai ser outra coisa. Se eu colocar assim. Imagina essa frase. Se chovesse amanhã, não estudaria. Troca esse se por caso. A gente fala assim. Caso chovesse amanhã, caso chova amanhã, não estudaria. Já tem um sentido assim mais bacana? Sim. Então é possível de eu trocar esse se por caso? É. Significa que esse se aqui é condicional. Então se a banca te perguntar quando que o se é uma conjunção condicional? Toda vez que ser possível de eu trocar esse se pela conjunção caso. Beleza? Então aqui a gente tem não se reage porque a situação é de crise. Então tenta trocar esse se por caso. Não caso reage porque a situação é de crise. Tem como? Não. Não vai ter como. Automaticamente ele não é uma conjunção condicional. Então esse aqui não é condição. Uma forma de racionalidade que se transformou. Uma forma de racionalidade que caso transformou para nós em um elemento. Tem sentido isso? Caso transformou para nós em um elemento? Não. Não tem sentido. Logo esse se também não pode dar ideia de condição. Muitos acreditam que a melhor forma de se contrapor a circuitos... Então vamos trocar. Muitos acreditam que a melhor maneira de caso contrapor a circuitos tem sentido isso? Também não tem sentido isso. Logo não é possível trocar nenhum desses três se pelo caso. Se não tem como trocar esse se por caso significa que esse se não é conjunção condicional. É justamente o que a questão te pede. Então pode-se afirmar que não conferem aos trechos uma ideia de condição as palavras se dos trechos. Qual delas não dá ideia de condição? Todas. Então a resposta nossa é 1, 2 e 3. Resposta letra D de Deus. Beleza? E é isso aí. Essas foram as questões que a gente trabalhou. Se você gostou da aula, deixe o seu curtido aí. Compartilhe. Marque aquele colega que vai fazer o concurso do Corpo de Bombeiro. Se você conhecer alguém que também vai fazer o concurso do Agente Penitenciário de Minas Gerais, a gente também está fazendo aulas semanais sobre isso, de todas as matérias do edital. Então se inscreve no nosso canal para não perder nada e marque aquele colega que está precisando. Beleza? Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado pelo aula de hoje. Como diz o poeta, nós se vê por aí. Beleza? Falou e até mais. E ó, força guerreiro e força guerreira. Não desistam que a hora suas está chegando.